Vem das belas artes do Porto, é criativo nas áreas de design, comunicação, publicidade e eventos e tem feito trabalhos de design gráfico e produção de eventos. Foi diretor de arte e copywriter na Funny How em Lisboa e diretor criativo de comunicação e designer gráfico na Free, Fernando Romero Enterprise. Hoje é o diretor criativo da revista Vice, há dois anos, e diretor criativo e de comunicação do Festival Milhões de Festa, já desde há quatro anos. Ideias não lhe faltam? Hoje está aqui para nos falar delas, Jorge Napper. Eu sou o Jorge Napper, sou diretor criativo da Vice. Quando me convidaram para este festival, pensei numa série de formas de abordar a minha vinda, ontem incorri no erro de vir cá e ver as pessoas que estavam, as outras pessoas, e basicamente senti-me um bocado menor, então optei por estar quieto e se calhar falar de ter outro tipo de abordagem sem ir tão de encontro ao meu trabalho, que não é assim tão bom. Quando me propuseram falar até onde me levaram as minhas ideias, eu basicamente pensei que ainda não me levaram a muitos lados, trouxeram-me aqui, já não é mau. E quando estava a fazer a abordagem para esta apresentação, pensei, então, se é uma viagem, se a criatividade é uma viagem, a própria viagem que eu estou a fazer para vos mostrar aquilo que eu sou, também é uma viagem. Então, decidi que a minha apresentação iria ser a minha viagem sobre a minha apresentação. Portanto, basicamente, como é que eu hei de começar? Isto alguém, se calhar, vai-se, pôs-me umas notas para eu dizer qualquer coisa de interessante. Portanto, queria agradecer ao Clube de Criativos. Sinto-me honrado de estar aqui na presença de pessoas com tanto talento, como vimos o Pedro Fernandes, adoro aquela cena do Amo Você. Mesmo... Estou um bocado disléxico, vão perceber à frente. Portanto, todas as pessoas que estão aqui, que vão falar comigo, todas elas têm um percurso que me, de certa forma, me tornou mais pequenino. Muito humildemente, vos vou mostrar o meu trabalho. Vou tirar o casaco, está muito calor. E já passou aquela fase de mostrar com um blazer, que sou um gajo correiro. Pronto, pensei que ia estar aqui a Joana Amaral Dias, tinha uma boa piada para ela, que era uma cena de campanha, que era tipo o Joana Amaral Dias é fixe, mas pronto, é uma piada política, tem a ver com o Soares, essas cenas. Queria agradecer também ao... ao Paulo Pires, por me ter convidado. Acho muito interessante, depois de uma carreira de manequim, ele ter vindo para as áreas criativas. Pronto, queria uma salva de palmas para eles. Obrigado. Isto está a correr um bocado mal. Não estava a contar com estas notas, desculpem lá, se calhar foi a malta da Vice. Eu pensei que ia falar da Vice, mas depois como vi que toda a gente tinha abordagens pessoais, se calhar não, não vou falar da Vice, se calhar vou falar de outra coisa. Ok. A Vice é nice, a minha entidade patronal, se calhar tenho que falar deles. A Vice é uma empresa mídia 360, se calhar muita gente conhece a Vice de revista, ou do próprio site, mas nós fazemos mais coisas. Nós temos uma série, uma panóplia de... Somos uma empresa mídia 360 na sua forma mais pura. Temos boa da gente, todo mundo, a nossa audiência é incrível, os nossos números são fantásticos, os do YouTube ainda mais, acho que é o primeiro canal para jovens do mundo, não sei quantos bilhões de cenas, criamos conteúdos brutais, e cenas, muitas cenas, toda a gente fala bem de nós, a não ser as outras que falam mal. E basicamente, na Vice, o trabalho que eu acabo por fazer é o trabalho invisível, ou seja, nós ajudamos as marcas a comunicar com os jovens, ajudamos as marcas a atingir os jovens, de alguma forma, se calhar, muitas vezes, o Shane Smith, que é o diretor-geral da Vice, costuma dizer que não é no board, tu vais decidir aquilo que vai atingir os jovens, ou seja, tu deves ser também, fazer parte do público-alvo, o público-alvo deve trabalhar e deve, de certa forma, dialogar também no outro lado de lá e não só receber aquilo que os grandes cotas nos boardrooms decidem. Epá, nós em Portugal trabalhamos uma série de coisas, milhares de festa, trabalhamos com a Axe, desenvolvemos a campanha deles, o Groi, que foi para a capital europeia da cultura, o Clássico foi uma ação para a Casa da Música, não, invento a Catissark, mas eu já estou a ficar um bocado cansado de estar a falar da Vice, portanto, eu pensei que se calhar devia falar mais de mim próprio, mais da da minha viagem, epá, se calhar não devia ter respondido. Então, a minha viagem, eu sou de, eu nasci na Figueira da Foz, fui para Lagos aos dois anos, ou melhor, fui para Lagos e aos dois anos fui para Guimarães, era muito fofo, entretanto, fui estudar para o Porto, para as Belas Artes da Universidade do Porto, onde o Miguel de Januário estudou, conheço-o mais ou menos, como um bom vimarãnense sou de Vitória e, basicamente, depois das Belas Artes tive uns tempos a trabalhar como freelancer no Porto, até que acabei em Lisboa e estou em Lisboa há cerca de 3, 4 anos, estive um interregno em Nova Iorque, colmei. Pronto, e a minha história de vida não tem, assim, grande coisa que se lhe diga. Eu pensei que, se calhar, em vez de falar da minha história de vida ou do meu percurso, se calhar falava de eu mesmo, ou seja, quem sou eu e a pessoa que eu sou e o que é que me faz ser. Acho que o slide dos chaves era agora, depois de eu estar aqui com um discurso poético. Isto era para alta definição, depois normalmente o sefeito é de ser teimosas. sou meio disléxico, como vocês já perceberam, estou a fazer um esforço aqui às vezes para conseguir encontrar a palavra certa para fazer coisas. Prefiro escrever para apresentações do que fazer as minhas próprias. É uma coisa que eu não... A dislexia vem de... Sei lá... Isto basicamente não me lembro daquilo que ia dizer, estou meio em branco. Peço desculpa às vezes por... Bem, isto está a tocar mal. Pronto, ou seja, eu se calhar acho que devo mais mostrar a minha força, se calhar, ao invés de estarmos aqui a falar de coisas que não vos interessam. Se calhar... Fazia qualquer coisa assim... Género. Pronto, já está. Ok. Eu juro que não fui eu que escrevi isto. Olha, isto dentro do Fora da Caixa faz-me lembrar da... Acho muito interessante nós estarmos sentados em cima de caixas. Faz-me lembrar a história do Chico que mora comigo. Eu sempre estive à minha volta muitos criativos e sempre gosto de mudar com pessoas criativas e falar de coisas. E esta cena do Dentro e Fora da Caixa quando eu estava a montar esta apresentação estava a pensar o que é aquilo que realmente é fora da caixa, dentro da caixa, até que ponto é que as pessoas pensam já tanto fora da caixa que o Dentro da Caixa é que está certo, vamos voltar ao passado, não vamos. Essas coisas são coisas que me vêm à cabeça. O Chico, o Francisco Eduardo que é o artista que vive comigo, basicamente eu perguntei-lhe, só para vocês perceberem, eu perguntei-lhe o que é que tu achas que eu ia fazer na minha apresentação? Ele disse apá, não vais. Ou seja, ele é daquele tipo de pessoas que não sabe onde é que a caixa está. Não está dentro nem fora, não sabe. isso leva-me a querer contrariá-lo, eu gosto muito de contrariá-lo, então eu disse é melhor apresentar-me e mostrar o meu trabalho, essas coisas, toda a gente faz isso, pensar dentro da caixa um bocadinho também. Sou altamente. Estas são coisas que eu fiz, eu tive um evento, comecei, saí da Faculdade de Belas Artes e pensei qual é a melhor forma de tu fazeres aquilo que queres sem ninguém te chatear, mostrares o teu trabalho, metas essas coisas e trabalhares com amigos. Então, a melhor forma é fazer um evento, criar qualquer coisa de raiz. Basicamente, foi-me criado um desafio de eu encher uma casa, uma casa que estava vazia, eu passo-me no helaporte e o dono disse-me pá, estás aí a falar tanto de comunicação, porquê é que tu não fazes a tua própria festa? Então, eu fiz a minha própria festa, esta festa é baseada na boa vontade e na animação de uma série de pessoas. Isto era na altura ainda do MySpace, não havia aqui aquela invasão de privacidade, aquelas questões que falávamos agora no Facebook, ou seja, a cena toda de the people are the message ou the people are the medium é uma cena que acaba por na altura ser algo novo. ou seja, utilizar pessoas, isto é o trabalho de um artista, nós trabalhamos com, de um fotógrafo, trabalhamos com várias pessoas connosco, usar pessoas, digamos, que gostam, que se identificam para promover a própria cena, pessoas giras, pessoas que fazem crowdsurf, basicamente, aquele foi o primeiro pôster, apanhei uma festa onde estava toda a gente muito bêbada, então pedimos para segurar um cartaz e para assinar um papel e o cartaz em branco e depois a data vinha no meio e era o primeiro evento. Sempre pessoas a, digamos, fazerem parte da comunicação. A comunicação é algo muito, eu estar aqui quase numa, eu estar aqui numa conferência a falar de comunicação e a mostrar este tipo de coisas, basicamente parece um contrassenso, mas acho que às vezes nós temos que deixar todos aqueles nossos, eu que venho de design gráfico, aqueles ticos gráficos, aquelas coisas que se devem ou não devem fazer, aquelas coisas que parecem manhosas ou não parecem. Aqui estávamos no auge da cultura do mau gosto, que aconteceu aqui há uns tempos com o Web 2.0, então basicamente nós sobrevamos com artistas, nós queremos fazer sempre coisas que dialogassem com as pessoas, que obrigassem as pessoas a falar e a dizerem gosto, não gosto, mais do que propriamente um cartaz bonito que muitas vezes é só consumido por nós, os criativos. Isto é mais um trabalho de um artista que trabalhou connosco, o Rafa, na altura do MySpace, lá está, os gifs que se perderam. Isso levou-me a outras viagens, basicamente fui convidado neste ano, não fui eu que me convidei, fiz mais uns eventos no plano B, também tenho uma forte parte de criação de eventos, que era o Cosmic Club, curiosamente, não sei se vocês conhecem o Porto, há um clube que é mais ou menos concorrente do plano B, que era o GAR, que me convidou também para ser diretor de comunicação deles, ou seja, eu estava a trabalhar a dois clubes ao mesmo tempo, o GAR e o plano B é mais ou menos como se separassem o Lux a meio e houvesse uma alternativa a qualquer a Lux e pudéssemos ir a dois sítios, cada um com as suas características. Na Girl Disco, tive a oportunidade de atuar enquanto DJ, aquela cena do cliché do designer que também é DJ, de atuar com uma série de grandes artistas. E depois, entretanto, não é depois, porque eu tive um ano em que fazia metade da semana no Porto e metade da semana em Lisboa. Todas as semanas ia à terça à noite do Porto para Lisboa e à quinta à noite de Lisboa para o Porto. Trabalhava nos clubes ao fim de semana, trabalhava para os clubes no fim de semana e durante a semana estava na Funny How. Foi uma empresa começada de raiz e eu fiz parte dessa equipa que começou de raiz quando começou a sério. Há tanta coisa para mostrar. Se calhar isto é a parte menos interessante para vocês. Uma agência, vocês, a maior parte que está aqui trabalha numa agência. Então, eu pensei dizer-vos com quem trabalhei. É sempre fixe dizer que trabalhei com muitas marcas. Esqueci-me de meter os logos. Uma nota. se calhar devia mostrar prémios. O problema é que não tenho, mas tenho uma cena muito fixe que é artigos de jornais também é fixe. Também vende. Basicamente, isto foi uma noite em que nós fomos pintar um parque de estacionamento todo de lugares deficientes. Foi fixe. Chatear a ML é sempre fixe. Convida toda a gente que esteja a começar. Uma das melhores maneiras de começar é chatear alguém e ir para as notícias. Obviamente que acusaram-nos de vandalismo mas os comentários eram brutais. Desde reflexões filosóficas até pessoas que realmente qualquer coisa que se fizesse à ML elas basicamente apoiavam. Ficamos sem câmera aqui e foi muito rapidamente a história. Nós estávamos a filmar aquilo e basicamente de repente veio a polícia e nós fugimos e eles apanharam-nos a câmera e alguém disse Ah, esqueci-me de apagar as imagens que nós tivemos a fazer do nosso edifício que estão na cassete. Portanto, na polícia ainda devem estar a rir. Tipo, nós fizemos a questão de ter lá um genérico sobre o que era Funny How. Entretanto, saí da Funny How se calhar por opções. Nós tínhamos a opção de que deixamos sempre para amanhã o que podemos fazer hoje. É que também há vida ao sábado e ao domingo. Mas na publicidade acho que há vida só para ir ao domingo. Às vezes. Então, entretanto, fui para Nova York estive numa numa num ateliê de arquitetura do senhor chamado Fernando Romero que foi diretor do projeto da Casa da Música que trabalhou com o Ram Kulas e depois fundou a Free que fez aquele museu que é o Sumaia Museum. Foi uma experiência interessante estar de estar no escritório de arquitetos. Basicamente a única pessoa que eu tinha abaixo de mim era a pessoa que limpava as casas de banho. Os arquitetos tratam-me muito bem as designers. Não, estou a brincar. Mas é uma boa experiência trabalhar graficamente uma área que se acha que se pode autotrabalhar. Ou seja, há muitos arquitetos estagiários que estão em escritórios de arquitetura a fazer design e para designers que estejam aí também os aconselho a mandar currículos para escritórios de arquitetura e tentar-lhes provar que às vezes estamos a falar de uma empresa enorme que basicamente as apresentações eram horríveis. Foi isso que eu trabalhei e desde 2010 sou diretor de comunicação e criativo do Milhões de Festa. Quem é que já foi ao Milhões? Ninguém. Ótimo. Aquilo é o FUA pessoa responsável pelo Milhões o Milhões é um festival muito giro acho que vou passar isto lá da frente enquanto falo do Milhões não vou passar atrás fica aqui o Milhões é um festival que de certa forma tenta trazer nova música as coisas novas que não há a acontecer lá fora para Portugal e ao mesmo tempo aliar isso a um cartaz que é o maior cartaz nacional português são cerca de 70 ou 80 artistas ou bandas vamos contar artistas temos de multiplicar às vezes pelo baterista guitarrista não sei o que por edição é um festival que tem uma piscina tem música non-stop do meio-dia até às 6 da manhã nunca ou quase nunca fora durante a tarde as coisas se sobrepõem há dois palcos há um ping-pong de palcos o cartaz é completamente eclético estou a falar do cartaz então vou passar à frente o cartaz é completamente eclético basicamente podemos estar a ouvir uma banda de metal e a seguir estamos a ouvir hip-hop e é interessante porque as pessoas que gostam de hip-hop vão ver uma banda de metal é o primeiro concerto que vem de uma banda de metal e basicamente adoram e vice-versa ou seja tive pessoas que vieram dizer que o melhor concerto foi uma coisa que elas principalmente não iam ver se fossem outros festival é mais válido esse festival juntar pessoas juntar tribos a questão do triângulo a nível de comunicação foi foi um foi algo brutal que aconteceu tivemos a sorte também aquela coisa ninguém sabe fazer virais uma pessoa tenta fazer qualquer coisa mas depois as coisas acontecem isto são contribuições das pessoas basicamente que nos mandavam com triângulos as pessoas veem triângulos em todo lado começaram a ver triângulos em todo lado até Fátima isto é uma aparição isto foi o cartaz do primeiro ano o primeiro ano é sempre o primeiro ano é sempre aquela coisa como podem ver há uma série de nomes ali que agora são muito maiores vemos ali na décima linha Paus temos ali sei lá Crystal Fighters Gold Panda Torimoá Al Ginchu por aí fora com os Mesh The Fall em cima os cartazes dos outros anos a mesma coisa é interessante ver que por exemplo a AltJ que não era o cabeça de cartazes de milhões num ano tinha 5 mil pessoas num milhões e no ano a seguir passado tinha 50 mil numa live a cantar em uníssono portanto se vocês estiverem naquela de conhecer novas coisas tal como as pessoas que estão aqui estão para me conhecer a mim se calhar não conheciam o meu trabalho antes e estão aqui com essa vontade na música o Milhões é exatamente a mesma coisa é um local muito bom muito fixe onde podem basicamente conhecer novas coisas novas bandas e novas pessoas isto é a imagem deste ano e pronto fica aqui a publicidade já os primeiros nomes que surgiram mas pronto mas basicamente o que é que aconteceu? basicamente pronto este é o meu trabalho tinha mais coisas para mostrar pensei tipo mas porquê que na apresentação em vez de mostrar o meu trabalho não mostro tipo a minha marca a minha não me promovo pronto vou-me promover então o que eu chamo de autobranding está ali o meu logotipo pronto já me promovi há outra forma melhor de nos promovermos se calhar que é pormos outras pessoas a falar sobre nós então eu pus o Chico que vos falei há bocado o tal da Box a falar sobre mim acho que está tudo dito sou um bom criativo reparem numa coisa ele estava a pensar muito fora da caixa mas eu entretanto levei-o à caixa vocês não se riam vocês não têm 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 pronto pronto então vou-vos 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 inspirar então a minha tática agora muda um bocadinho isto não está a resultar a falar de mim das minhas cenas então vou falar de publicidade então como é que como é que eu falo de publicidade ok claro falar de publicidade cenas e quando é que uma pessoa quer falar de publicidade e mostrar mesmo que conhece cenas que ninguém conhece o que é que um gajo faz você só tem um lipstick no seu drawing mulheres want cores lots e lots of cores mark your man it's pretty cute oh you like this well maybe we should cut down to five shades or one I'm not telling you to listen to anyone but this is a very fresh approach it's okay Kenny I don't think there's much else to do here but call it a day gentlemen thank you for your time is that all you're a non believer why should we waste time on kabuki I don't know what that means it means that you've already tried your plan and you're number four you've enlisted my expertise and you've rejected it to go on the way you've been going I'm not interested in that é assim que eu trabalho não, não é é assim que nós todos gostaríamos de trabalhar ah, não sei se vocês não conhecem isto, bem não é uma cena boa publicidade que ninguém logo vi eu estou a precisar vocês não pá espera se calhar estou quebrando um gelo enquanto vocês estão aí tipo muito porque eu só vejo risos de eu sei quem é que se está a rir eu no final vou falar e são senhores de barba normalmente exato falta um bocadinho eu não sei se isto já vai lando ou não se calhar já vai estão a olhar para mim assim tipo pronto então vou passar à próxima cena já não lembro qual era a cara a piada que eu fazia entretanto mas havia de ser alguma era a cara preto quer dizer ah, eu tinha aqui um espaço para falar ok sobre esta questão da publicidade muito rapidamente aquilo que eu pensei durante mais tempo nesta apresentação foi o facto de eu às vezes até nem gosto assim do meu trabalho não pelo que faço mas e agora isto é para conquistar-vos por causa dos maus aquele cliente que está do outro lado por isso é que eu vos postei aqui que depois diz que não e que e que basicamente corta todas as possibilidades nós às vezes podermos levar uma coisa para a frente que nós acreditamos mesmo que vai funcionar na Vice no Milhões tem a facilidade de estar integrado num quem contacta a Vice já sabe o que é que nós somos no próprio Milhões nós já fazemos aquilo que gostamos por isso tem essa essa facilidade mas muitas vezes é-me é-me impossível perceber é-me impossível aceitar são muito novos as grandes batalhas da publicidade que têm que ser feitas às vezes com o próprio cliente mas ao mesmo tempo acredito que e este é um lema que eu deixo aqui no final que isto é do de fala de MacElligot esta é aquela parte se calhar em que eu digo cenas que ninguém conhece ou só conhece alguém conhece aconselho foi um copywriter Tom MacElligot e um art director que criaram uma equipa brutal tem uma série de coisas isto é um ensaio deles sobre a publicidade e basicamente este copy está em cima de um anúncio publicitário casual isto é a mesma coisa que eu é algo que eu digo a vocês enquanto criativos também e aos clientes que é basicamente toda a gente fala toda a gente critica toda a gente diz mas depois o produto final o objeto final acaba por ser um diálogo entre os dois e tem que haver cedências de parte a parte para todos fazerem aquilo que ninguém quer fazer porque todos os clientes falam com a voz que eu quero uma coisa muito fora da box muito alternativa e não sei o que depois dão por ela estamos a pedir as mesmas coisas e basicamente acho que isto só eu já pus de parte aquela cena de problema dos criativos problema dos clientes eu acho que é um que é um misto entre os dois e nunca se esqueçam de uma coisa já foi pá bom trabalho eu acho que você talvez seja certo sobre isso não, nós nunca sabemos, o que? não é ciência, nós vamos do nosso melhor é um misto